E agora na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o impacto do crescimento da economia chinesa no mercado internacional. Eu entrevisto o economista Antônio Corrêa de Lacerda, professor e diretor da Faculdade de Economia, Administração Ciências Contábeis e Atuariais da PUC de São Paulo. Obrigada professor por estar conosco. A China, esse país que espanta o mundo com a velocidade do crescimento e com a expansão, a forma como a China se coloca no cenário geopolítico mundial. Bom, essa expressiva expansão da China e crescimento deve ser vista como um bem ou como um mal? As duas coisas. A China teve um crescimento espetacular durante 30 anos. Durante 30 anos a China cresceu 10% a 11% ao ano. Hoje cresce entre 6,5% e 7% que continua sendo espetacular. Já é a segunda economia mundial em termos de PIB logo após os Estados Unidos e tem 3 trilhões de dólares, já chegou a ter quase 4, de reservas. Quer dizer, dinheiro em caixa que eles têm para executar os seus planos. Por exemplo, de expansão das empresas chinesas, aquisições de empresas no exterior. Eles compraram terras na África, compraram empresas em toda a América Latina e estão muito atuantes também no Brasil. Então, na verdade, a China hoje é que garante uma parte expressiva do crescimento mundial. É, portanto, uma oportunidade porque ela consome muitos recursos, portanto é um cliente importante da maioria dos países. Mas, por outro lado, também significa uma ameaça porque ela invade esses países com produtos muitas vezes muito baratos e muitas vezes praticando dumping, ou seja, colocando preços abaixo do custo. Então, é uma estratégia do Estado chinês. E por essa razão, assusta. O mundo está aí atento, perplexo. Mas a questão da abertura de novas perspectivas de cooperação e parceria, isso não traz algo maior do que, vamos dizer, esse estado de alerta? Isso não anima? Isso traz, dependendo de quem é o interlocutor do outro lado. Pegando o caso brasileiro, o que é que assusta? É o fato da China saber muito bem o que ela quer. Ela tem uma capacidade de planejamento e de execução fantástica, em termos de estratégia, de infraestrutura, de desenvolvimento da sua produção, de geração de novas tecnologias. Mais recentemente, com a preocupação ambiental, porque eles tiveram que partir para esse caminho. E a contraposição disso é o Brasil, um país que se acomodou a ser um fornecedor de matérias-primas e commodities. A China quer, como um dos seus principais objetivos, garantir a autonomia nas áreas hídrica, matérias-primas e alimentos, nos quais eles não têm autossuficiência. E estão muito interessados em adquirir empresas e bens mundo afora. E o Brasil é um grande alvo. Eles querem, de verdade, além de despejar aquilo que excede dos produtos fabricados lá, como o senhor mesmo lembrou agora, e colocar nos demais países e em outros mercados, eles querem investimentos consistentes, de longo prazo, negócios importantes, além, por exemplo, no caso do Brasil, das commodities, do interesse que eles têm nelas? Eles têm interesse, sim. O que ocorre é que o interlocutor do outro lado, pegando especificamente... No Brasil. No caso, brasileiro, o Estado brasileiro, o governo brasileiro e as empresas brasileiras não têm uma estratégia de inserção internacional, considerando o risco e a oportunidade representado pela China. Então, nós nos acomodamos a ser fornecedores de matérias-primas, isso acontece já há muitos anos, reprimarizamos a nossa produção e a nossa exportação, isso traz recursos, traz, mas poderia trazer muito mais. O governo está eufórico. Isso, 67 bilhões no ano passado, recorde absoluto. O problema é que nós não deveríamos nos acomodar a ser meros fornecedores de matérias-primas, quer dizer, nós deveríamos agregar mais valor a esses produtos, ou seja, só para dar um exemplo muito claro, envolvendo o café. Nós somos o maior produtor e o maior exportador de café em grão. No entanto, o maior produtor, melhor, os maiores exportadores de café solúvel são a Suíça, Alemanha e Itália, que não produzem um grão de café. Nada, nem um grão de café. Então, na verdade, nós somos fornecedores de café em grão e consumidores de cápsulas de café expresso. Quer dizer, é um valor absurdo, porque você precisa de muitas sacas de café para comprar o mesmo produto. Então, é um exemplo banal, mas que ilustra muito do que está ocorrendo com a nossa estrutura produtiva. Mas essa questão é apenas de uma acomodação? Ou entra aí também um temor muito grande de uma parceria com uma cultura desconhecida, com esses métodos que se refinam cada vez mais e logística que a China vem se dedicando há tantos anos. Daí a conquista dos resultados obtidos em todo o mundo. Existe um medo no Brasil de ficar refém desse parceiro, ficar refém da China e os chineses passarem a definir a pauta comercial do nosso país? Existe esse medo? Ele tem fundamento? Eu acho que ele tem tanto fundamento que ele já é uma realidade, infelizmente. Sim, mas tem fundamento? Ou é um medo por um sentimento de inferioridade? É mais do que medo. Sim, existe esse medo. Ele deveria se traduzir em ousadia, em estratégia. Porque o que acaba acontecendo é o seguinte. Por exemplo, o Brasil limitou, na sua legislação, a compra de terras. Então, os chineses, em tese, estão impedidos de adquirir terras. No entanto, eles dominam hoje a comercialização de produtos agrícolas e de várias outras commodities. Então, ao fazê-lo, eles praticam o que a gente chama, economicamente, de formação de oligopsônio ou de monopsônio. O que são esses palavrões? Palavrões. São uma única empresa ou poucas empresas compradoras, perfeito? Então, eles vão aos produtores e acabam definindo o preço, definindo o quanto eles querem comprar. E ficam, evidentemente, com a maior parte do ganho desse processo, porque eles revendem ou consomem a si próprios esses produtos. Então, o que falta a nós, no Brasil, nós temos uma excelente capacidade de produção agrícola, uma excelente capacidade de produção, inclusive, de industrializados, mas nós precisamos melhorar as condições de competitividade, diminuir a burocracia, adotar políticas industriais, que, inclusive, é algo que está fora da pauta há muito tempo, e, sobretudo, incentivar a geração de valor agregado. Porque isso é que nos tornará maduros o suficiente para negociar de igual para igual com a China ou com qualquer outro parceiro relevante. Bom, e agora olhando para o futuro, né? Nós somos uma das maiores dez economias do mundo, né? Pois é, e o senhor... Não há porquê. E o senhor dizendo tudo isso, olhando para o futuro, vendo a perspectiva da expansão cada vez maior da China, o senhor já está estudando mandarim? Pois é, eu não, porque eu não tenho nenhum interesse em ir para a China, né? Mas quem nos vê agora deve começar a pensar nisso. Eu acho que é uma alternativa, embora o inglês hoje seja uma, por exemplo, uma língua internacional, né, nos negócios. Eu vejo que esse aumento da participação das empresas chinesas no Brasil é algo que não deve ser visto como algo necessariamente maléfico, mas que merece a nossa atenção, porque nós podemos perder a capacidade de coordenação e estratégia em setores relevantes, né? E criarmos uma dependência excessiva de geração e remessa de dólares em detrimento da nossa autonomia. Certo. Tá certo? E eu agradeço muito os seus esclarecimentos, professor. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite.